Pessoal, eu estou gravando esse vídeo porque o Governo do Estado, através da Secretaria do Meio Ambiente, pediu o encerramento das atividades da CSN em Volta Redonda. Eu acho isso uma loucura completa. Nós estamos falando aqui de 10 mil empregos diretos, de 10 mil terceirizados, são 20 mil trabalhadores, 100 mil famílias atingidas, só que fechar a CSN é um desastre econômico para a Volta Redonda e para todo o sul-fluminense. Agora, o Governo do Estado alega questões ambientais. Eu, sinceramente, acho que tem que ser muito duro nas questões ambientais. A CSN tem que ser enquadrada, sim, mas não precisa parar o funcionamento da empresa. Pelo contrário, faz um termo de ajuste de condutas duro, coloca como condicionante para resolver num prazo determinado, agora não pode fechar a empresa. O Rio de Janeiro já está sendo muito prejudicado. Há uma perda muito grande de empregos aqui. Você sabe quando o Lula foi eleito, ele fez a política de conteúdo local, que dizia o quê? Olha, os navios, plataformas e sondas tinham que ser feitos aqui no Brasil. O Temer acabou com isso. Sabe o que aconteceu, por exemplo, o Estaleiro Mauá? Tinha 6 mil trabalhadores. Tem 100 trabalhadores agora. Tem dois navios lá parados, enferrujando. Brasfels e Angra. Tinha 12 mil trabalhadores. Tem pouco mais de 2 mil agora. O Estaleiro Eiza, em Niterói, tinha 3.500 e fechou. Zero. Tem obras paradas, obras do Compede paradas, aumentando o desemprego. Angra 3 paradas. A gente não pode permitir que a CSN seja fechada, como fala o governo do Estado, através de um documento que não quer liberar a licença de operação da CSN. Eu faço um apelo ao governo do Estado que pensem nos empregos que são gerados pela CSN. E eu acho que dá para conciliar, manter o funcionamento da empresa, fazer um termo de ajuste de condutas duro para que a CSN se enquadre e obedeça as legislações ambientais. O que a gente não pode aceitar é a perda de empregos tão importantes para o sul fluminense.